Há uma frase atribuída a Nelson Mandela que diz que tudo parece impossível até que seja feito. Há muitas coisas na nossa vida que trazem essa sensação de impossibilidade. Às vezes a gente olha para o casamento da gente e a sensação é, é impossível mudar isso. Às vezes um filho que tomou um rumo de vida que não é o melhor e a gente pensa, impossível mudar isso. Às vezes sua situação econômica, desde a sua juventude, sempre foi muito frágil, muito problemática e a sensação que se tem é, é impossível mudar isso. Às vezes um empresário tentou um salto de qualidade, um salto de crescimento e aquilo virou um salto de derrota. E a sensação é, impossível mudar isso. Eu não sei na sua vida o que parece impossível, mas tudo é impossível até que seja feito. Para aqueles que creem no Senhor, fica uma palavra muito clara em Mateus 28, versículo 18. Tudo é possível para mim. Jesus está dizendo, eu posso todas as coisas. Eu tenho poder para mudar qualquer situação. A Bíblia também vai dizer, nada é impossível ao que crer. Se nós tivermos uma convicção, se nós tivermos uma mudança na nossa mentalidade, Se nós passarmos a não falar do não e atribuirmos ao nosso coração e a nossa forma de agir o sim, talvez aquilo que parece impossível, terá de nós mesmos uma força muito grande para se tornar uma realidade. Mas para quem crer em Deus, quando se esgotarem as nossas forças, é nessa hora que vai ter o agir de Deus. E o agir de Deus pode vir de forma milagrosa, com alguém com uma doença incurável que é curado. Alguém que é um pobretão, tem uma ideia e de repente se torna alguém muito rico. Alguém que está com a situação falida e que de repente descobre um caminho e começa a trilhar um caminho de grande prosperidade. Um casamento falido, em que uma mulher não aguenta olhar para um homem e um homem não aguenta olhar para uma mulher. E eles só querem saber agora como desfazer essa burrada que eles acham que foi o casamento deles. E aí vem a manifestação do impossível de Deus. E Deus vem e age nesses corações. E essa mulher diz, eu não vou perder o meu marido. E esse homem diz, eu não vou perder minha mulher. E de repente alguma coisa começa a ecoar nos seus corações e seus gestos começam a ser pertinentes com esse sentimento. E de repente aquela mulher não aguenta mais viver longe desse homem. E esse homem, de onde estiver, ele manda um recado pelo seu computador, pelo seu telefone, dizendo, não vejo a hora de te encontrar, não vejo a hora de te beijar. O impossível, ele tem muito a ver com a nossa mentalidade de descrédito, de desavença com o nosso potencial. A impossibilidade tem muito a ver com crenças de não merecimento que a gente traz. Parece que o outro pode, o outro merece e a gente não. Mas quando a gente começa a ver que se Deus decidiu dar, a gente tem mais a que receber. Quando a gente começa a ver que a gente não usa nem 10% do potencial da nossa mente. Quando a gente começa a ver tantos exemplos de gente que deu a volta por cima, superou obstáculos e foi tão longe. A gente começa a perceber que se a gente crer nesse Deus, a gente pode chegar mais longe. Eu estou aqui em São Raimundo Nonato, plantando uma igreja e acreditando que a gente vai mudar a história dessa cidade. 3% de evangélicos na cidade, mas em breve serão milhares aos pés de Jesus. Por quê? Porque o impossível só é impossível até que seja feito. Faça da sua história uma história de possibilidade. Creia no Senhor e viva no Senhor. Deus te abençoe.